Até o fim do ano, todo esgoto produzido por moradores e turistas nas praias de Taquaras e Laranjeiras, Balneário Camboriú, deve ser tratado na estação de tratamento do bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú. Para isso, já estão sendo feitos um emissário e uma estação elevatória que vão permitir que o esgoto chegue ao destino correto. Desde 2008, o bairro de Taquaras, em Balneário Camboriú, tem rede coletora de esgoto e uma estação de tratamento dos efluentes, com capacidade para receber os dejetos de até 5 mil pessoas. Mas, desde então, a estrutura de tratamento de esgoto está subutilizada. Mesmo com cerca de 90% das residências do bairro ligadas à rede, a quantidade de esgoto que chega à estação é muito abaixo da capacidade. Por isso, a estação vai ser desativada nos próximos dias e vai ser transformada em uma elevatória. Estrutura usada para mandar o esgoto até a estação de tratamento do bairro Nova Esperança. Além disso, uma tubulação está sendo instalada no Morro de Laranjeiras e vai fazer essa ligação. O serviço já começou e vai custar mais de um milhão de reais. Com a obra concluída, todo o esgoto de Taquaras e Laranjeiras vai ser tratado. E vamos aproveitar e fazer também, através de um emissário, do esgoto da hoje estação de Taquaras para a estação que está sendo construída em Laranjeiras, para que todo o esgoto da Praia de Taquaras também seja enviado para a estação Nova Esperança. Além de mandar o esgoto para o lugar correto, a intenção é também despoluir e recuperar a Lagoa de Taquaras, que fica no canto sul da praia. Por muitos anos, a lagoa recebeu o esgoto das casas da região. Lúcia é moradora nativa e presidente interina da Associação de Moradores. Ela fala que recuperar a lagoa é o principal ganho para toda a comunidade. Taquaras precisa de despoluir a lagoa, que é onde com essa estação não deu muito certo. E creio que agora vai dar certo. A gente vai ter... A nossa praia vai ser... Não vai ter mais poluição, eu creio, né? E para Taquaras vai ser muito bom. E a gente está torcendo que dê certo. Hoje, mais de 90% da cidade de Balneário Camboriú tem rede coletora e tratamento de esgoto. A meta é elevar esse número para 100% até o fim do ano de 2018.